E é hora do nosso giro de notícias, informações rápidas e dinâmicas para você ficar bem informado em pouco tempo. Lembrando que sempre no oferecimento deste time VIP de parceiros, Benat Móveis, WF Negócios Imobiliários, Infotec Soluções e Informática, Titico Despachante e LLV Colchões Magnéticos e Sofás Sob Medida. A gente já começa com a primeira informação direto de Porto Belo. Um pescador precisou ser resgatado após cair de uma embarcação. O caso ocorreu no fim da tarde de ontem na Praia das Vieiras. O trabalhador, no momento da queda, conseguiu segurar uma boia e evitar o afogamento. Uma canoa a remo foi utilizada durante o resgate. Apesar do susto, o pescador está bem e não sofreu ferimentos. Os novos desvios da BR-101 começam a funcionar nesta terça-feira. A implantação do desvio ocorreu entre os municípios de Governador Celso Ramos e Biguassu, entre os quilômetros 175 e 177. O motivo é a construção do novo contorno viário da Grande Florianópolis. A previsão é que a mudança permaneça até o próximo mês de julho de 2023. E uma empresa de trecelagem aqui da nossa região sofreu com um incêndio ontem. O caso ocorreu em Brusque, pouco antes das 22 horas. Nas fases iniciais do fogo, os proprietários do estabelecimento fizeram combate com extintores. Em seguida, os bombeiros concluíram o serviço. Também, apesar desse susto, por sorte não havia ninguém no local e não houve registro de feridos. E após dois anos, Tijucas terá novamente a tradicional Festa do Divino. As últimas duas edições não foram realizadas por conta da pandemia do coronavírus. Os organizadores correm nesse momento para deixar tudo pronto, já que o trabalho para a programação deveria ter sido iniciado em dezembro. Com cortejo imperial, parques e shows, a Festa do Divino 2022 ocorre entre os dias 3 e 6 de junho. E esse foi o nosso giro de notícias desta terça-feira. Continue conectado, ligado e sempre conectado no nosso giro de notícias para ficar informado da forma mais rápida e ágil possível.